Se você é jovem, amiga, jovem, amiga, jovem, amiga Não, você não mudou de canal Que que é isso, Berginaldo? Nunca viu TV não, garota? Eu sou a dona Cláudia Siltes, a bruxa de 71 Vai que cola com participação especial Eu, barriga! Hoje, depois do Jornal da Globo E agora, quem poderá nos ajudar? Eu, a... Eu, a...